O ministro Edson Fachin, ele lançou uma informação dando como inconstitucional a cobrança do estacionamento fracionado em todo o Brasil. E onde afeta? A nós, porque aqui em Balneário Camboriú, o estacionamento, a partir do projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Arlindo Cruz e aprovado, o estacionamento é fracionado, o estacionamento particular. Então, ontem eu conversei com o vereador por telefone, né, pra saber qual que era a posição, ele disse que ia ter uma reunião à tarde com o corpo jurídico da Câmara de Vereadores. E o que que foi definido, vereador, qual a informação que o senhor tem? Bom dia, vereador Arlindo Cruz. Bom dia, adeus, bom dia, ouvinte da Rádio Menina. Adilson, foi uma notícia que pegou todos de surpresa, né, e ontem eu fui, me reuni ontem à tarde com alguns advogados, falei com o procurador, doutor Alberto, na prefeitura, e ele tá esperando, ele leu a notícia, viu que, na verdade, o Fachin disse que não é inconstitucional, né, e lá pela, ele acompanhou o colegiado de alguns que disse que era, mas ele, ele acha que, ele, ele, ele deu como constitucional, segundo a leitura, né, onde se leu a, a defesa. Mas o, o doutor Alberto vai esperar que a prefeitura seja notificada, né, porque como é uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito, a prefeitura aí tem que ser notificada, certo? Então, vamos aguardar essa semana chegar pra ver o que é que vamos decidir, se a prefeitura vai recorrer, o, 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 também, o, o, o doutor Luciano Simão, é, que é o advogado, ele me acompanhou na, 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 pra, quando fizemos a lei, ele também vai dar uma estudada aí pra ver o que é que a gente pode fazer, certo? Porque, quando foi recorrido na nossa comarca, nós ganhamos aqui, foi pro Tribunal de Justiça, foi lá, nós ganhamos e acabamos perdendo no, 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 no Supremo, né? Mas, acho que é um retrocesso, acho um retrocesso, é, quem sai perdendo é a população, porque tu fica uma livre, né, porque aí tinhas alguns, não todos, mas alguns, é, que já giravam, porque agora você não paga mais 10 minutos, agora se você ficar 10 minutos, você paga uma hora cheia, isso é ruim pra comunidade, né, Luiz? Com certeza, né, porque a forma como você apresentou o projeto e foi aprovado, era justamente pra dar a oportunidade do cidadão pagar o justo, e que todos cobrem de uma forma igual, uniforme, pra que todos tenham uma regra, né, justa para o morador e o turista, aí fica por conta, né, vereador? Agora, fica liberado, né, cada um cobra o que quer, espero que tenha a, a consciência, né, que a, os donos do estacionamento, é, que, que sigam a consciência de cada um, que cobre aquilo que for cobrado, né, o justo, é, eu sempre dizia quando fiz o projeto, que não é justo você comprar um quilo de 800 gramas de qualquer produto e pagar um quilo, né, ou seja, 400 gramas, e o estacionamento não é diferente, mas vamos aguardar, Luiz, essa decisão, né, ver o que é que, qual a medida que será tomada aqui com os advogados, é, é complicado porque foi no Supremo, a gente sabe disso, né, mas nós não vamos desistir, certo? Vamos ver o que, como a gente vai proceder daqui pra frente. Até porque não está valendo, né, ainda, né, ou não há o... Não. O dono do estacionamento agora chegar e colocar o preço que ele quer, não é assim, não, né? Não, com certeza, né, vamos funcionar o PROCON também pra que ele tome a iniciativa, né, de fiscalizar e ver como o preço que está hoje, o preço que vai ser cobrado daqui pra frente, né, é que fica livre, infelizmente, aí você cobre o preço que quer, né, vai dar consciência de cada um. Daí do dia pra noite, daqui a pouco eles mudam, né, como acontece em outras áreas também, né? Com certeza, né? Mas, é, eu espero que, que, que tenha consciência, né, como eu falei, que as pessoas, é, dos estacionamentos e aquele, aquele cidadão que se sentir, é, é, lesado, que procure, né? Nós temos o nosso PROCON que funciona muito bem e ela tá aí como a justiça deu favorável a eles, também, ela tem que nos proteger, certo? Esperando que, 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 que isso aconteça. Muito obrigado, vereador Arlido Cruz. O que que houve? Aí, muito obrigado, vereador Arlido Cruz. Um bom dia, muito obrigado. Bom dia, Adilson, obrigado pela oportunidade, tá? Um bom dia a todos.